Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos aqui em mais um Speed Art colorindo as thumbnails do Castanhar. E esse aí é um dos vídeos mais recentes aqui do Castanhar, onde ao invés de contar histórias da sua própria vida, né, com histórias nostálgicas, normalmente é isso que ele faz, ele decidiu agora contar uma história que ele achou emocionante, que ele achou legal e que ele achou que valeria a pena ser transformada em uma videoanimação aí com o trabalho do incrível peixe aquático, o Leonardo Amaral, que tem um canal chamado Rabisco aqui no YouTube que você precisa conhecer se você ainda não conhece. Se inscreve lá, fala que veio pelo Palavra Nerd, tá bom? Então, aí a história é sobre o cachorro do Stallone, né, quando eu vi, quando eu recebi o desenho, né, pra fazer, né, pra fazer a coloração, eu não sabia muito bem do que se tratava, eu também não fui pesquisar muito, mas depois que eu assisti o vídeo eu falei, caraca, que incrível mesmo a relação que o Stallone tinha aí com ele, né, com o seu cachorro, acho que era Butkus o nome do cachorro dele, e, caramba, é incrível, sabe, eu acho muito legal isso, a conexão, e eu acho muito legal isso de como o Stallone teve aquele estalo pras coisas funcionarem, né, e todo o esforço dele ali foi compensado, e tudo pra... Bom, se você quer saber a história do que aconteceu com o Stallone com o cachorro, vai lá no canal do Felipe Castanhari, que ele conta de uma maneira super legal, e tem um monte de animação bonita do Leonardo Amaral, bonita, né, incríveis animações do Leonardo Amaral lá pra vocês assistirem. Então, dê uma olhadinha lá, acho que ficou bem maneiro, e vamos comentar um pouquinho sobre o método de pintura que eu usei aí. Então, dessa vez, galera, eu fiz alguma coisa como o Dragão Branco, só que por algum motivo nesse dia eu fiz super escuro, sabe, tava tudo muito escuro, eu peguei uma cor base escuríssima, eu não sei por qual motivo direito, mas o que eu acabei fazendo aí é, eu sabia que poderia ser mais escuro e não teria problema, porque eu ia usar uma maneira um pouco diferente, né, ao invés de usar o Multiply, que sempre adiciona a cor e a escuridão junto, né, ele sempre adiciona, né, ele faz adição, ele não subtrai, né, ele não mescla os valores, ele adiciona. Então, ele pega a cor que você escolheu, o que tiver de valor nela, e a cor do fundo e vai dar o resultado que vai ser a soma dos dois. Então, sempre vai ficar mais escuro. Como isso tá super escuro, assim, eu não teria como usar uma coloração com Multiply, porque senão ia ficar somente mais escuro do que isso. Porém, né, existe uma outra maneira de você aplicar cores no desenho, e eu não tinha testado ainda, de verdade, em uma ilustração, assim, de um projeto desses. Então, eu decidi testar aí aquela parada utilizando Gradient Maps, que são, é um filtro de ajuste do Photoshop, assim como aqueles filtros fotográficos e algumas outras coisas, né. Então, ele vem numa camada separada, você não aplica esse ajuste na camada de pixel, né, ele é um ajuste que vem por cima. E o que esse ajuste faz? Principalmente, ele deixa você colocar uma cor pra cada nível de variação de luminosidade daquela imagem. Então, vamos supor assim, eu quero que os pontos mais claros dessa minha representação de valores aqui sejam amarelados. Então, tudo que for mais claro vai ficar amarelado, e, tipo, você consegue ir lá no fim do espectro e escolher, ok, agora as partes mais escuras dessa base de cores, né, dessa base de volumes, eu quero que seja mais avermelhado. Então, você consegue controlar o tom que cada pedaço do desenho vai ter com os valores que você fez. Então, é assim, é a versão do Multiply, só que muito mais afinada, né, você tem muito mais controle sobre o que você tá fazendo ali. E o bom, né, de ter mais controle é que você tem mais controle, o ruim de ter mais controle é que agora você tem mais chances pra fazer caquinha, né. Eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre esse método, mas eu acho que eu nunca expliquei de verdade aqui, realmente, o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é exatamente isso daí. E é muito, muito interessante de usar, mas aí eu fiz, né, o meio que o habitual, fiz ali uma definição quase que ok, né, dos volumes ali. Eu não queria ficar também deixando tudo super certinho, mas eu queria fazer certinho o suficiente pra que eu tivesse exatamente onde criar as minhas máscaras. Porque como são essas camadas, né, de gradient maps, elas atingem, é uma máscara de filtro, né, ela vai atingir tudo, a única maneira de eu separar a influência dela é criando uma máscara. Então aí vocês estão vendo justamente isso. Eu fiz aí uma camada e agora eu tô excluindo da onde eu não quero que aquele efeito esteja atingindo, né. E pra fazer outra eu tenho que adicionar mais uma. E por aí adiante, fazendo esse tipo de coisa até chegar no resultado que seja legal. e ir fazendo máscaras pra todo tipo de cor diferente. Então ao invés de fazer cores base, diferentes logo no início, né, talvez em camadas, separadas, aqui vai funcionar mais ou menos de uma outra forma, né. A gente vai colocar a cor e depois vai retirar a cor. Então é algo meio maluco, assim. O legal é que o branco eu usei pros olhos, pros dentes e pra camiseta. Então eu acho que funcionou legal, meio que na mesma cor. E, gente, eu acho que a mensagem mais importante é que todos esses métodos são uma maneira de você chegar em uma base de cores, em um início pra você começar, então, a realmente colorir e a pintar, né, com cor, com outros efeitos de camada, a simplesmente selecionar cores direto no pincel e pintar por cima, né, que nem é o caso de várias situações aí que eu tô trazendo pra vocês. Porque nenhum desses métodos é garantia de que seu desenho vai ficar legal, nenhum desses métodos é garantia de que vai ficar tudo maneiro, de que tudo vai dar certo, né. Muita gente fala, nossa, se eu simplesmente soubesse como fazer a técnica do dragão, eu poderia ser um desenhista fantástico. Então não é assim. Por que que não é assim? Eu acho que eu entendi isso um tempinho atrás. Desenho é a mistura de duas coisas, que, na verdade, a maioria das coisas é a mistura dessas duas coisas, só que elas vão levar nomes um pouquinho diferentes. Por exemplo, a gente fala, assim, em teoria e prática, não é? Na teoria e na prática. Tem essa dicotomia, né, essa dualidade da vida. Mas tem uma outra coisa que é, em desenho, né, a dualidade pra mim tá em conceito e processo. O conceito é tudo aquele reservatório de experiências e paradas mentais que você já estudou e sabe sobre pintura, que estão na sua cachola, né. E o processo é o passo a passo, né, são as ferramentas e as camadas e o processo, né, que te levam até a finalização daquele desenho, com os conceitos que você já sabe. Então só o processo, sem o conceito, você não faz nada. É como você comprar uma máquina que faz alguma coisa, mas você não sabe operar, sabe? Então eu acho que o importante é se desenvolver pra fazer as duas coisas, né. E o conceito da Teca do Dragão é a pintura digital no sentido de criar volumes com luz e sombra. E isso tem muito a ver com a sua percepção, com o seu desenvolvimento já prévio, né, de, sei lá. Pra mim, muita gente fala assim, nossa, eu quero, eu queria muito fazer arte digital, mas eu não tenho nenhuma mesa, então eu não vou fazer nada. E não é assim. A base da pintura digital são conceitos que não importam, né, não importa onde você tá treinando. O que importa é que você está treinando. Depois o que vai mudar é o processo, aí você vai ter que aprender. As camadas e as layers e os brushes e os não sei o que, mas antes disso vem toda essa parte de processo. Você sabe luz, volume, sombra, você sabe basicamente são os fundamentos, né. Todo aquele pedaço de perspectiva, de... Tudo isso, galera, tudo isso vem antes e você pode treinar isso no papel. Você não precisa de uma mesa digitalizadora pra começar a ser um artista, né. Eu acho que o foco aqui é pintura digital, porque esse é um processo muito mais fácil de gravar. É um processo que eu faço com muito mais frequência do que o processo analógico, né, o tradicional. Então é por isso que eu dou privilégio pra ele aqui. Mas você consegue, no papel, se tornar um cara que quando tiver a possibilidade, né, de ter uma mesinha de treinador, vai ser um monstro, sabe. Que você vai chegar e vai começar a destruir. Aí o pessoal fala, nossa, mas há quantos anos você tem uma mesinha? E você vai falar, ah, mas há meio ano, sabe. E o pessoal já vai falar que você tem resultados maneiros. Então eu acho que isso tá bem incorporado ali no que a gente tá fazendo aqui. Então, ó, processo e conceito. Na verdade, todo o conceito do meu curso é oferecer pra vocês um conceito muito forte, assim, sobre como fazer luz e sombra. E o outro é um processo muito forte de como eu consigo transformar esses conceitos em uma pintura legal. Então eu vou dividir essas duas coisas no curso aí que tá chegando. Eu espero que chegue aí em julho pra gente destruir nas pinturas digital. E este é o nosso Stallone, seu amigueio cachorro, com uma história emocionante pra caramba, que eu recomendo muito que vocês vão lá ver. Se vocês já não viram, né, lá no canal do Castanhari, ficou sensacional. E é isso aí, pessoal. Fique aí com mais duas sugestões de vídeo. Eu volto na semana que vem, né. Final de semana aí vai ter umas lives, mas semana que vem volta com o vídeo aí do morango, galera. Tem o morango ilustrado, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença, valeu e falou! Tchau, tchau.